Nós sabemos que o genocídio da população negra no Brasil não é recente, ainda que a gente traga bastante dados trágicos no momento atual, mas sabemos que a nossa história está marcada por esse período de genocídio desde a transição da colônia, do momento escravagista brasileiro, para a nossa república, nós sabemos disso, já com a implementação de algumas leis que impediram ou que impedem o desenvolvimento da população negra, com, por exemplo, leis que regulamentavam a questão de se poder morar, de se ter terra a partir da compra desse terreno, ou já com a coroa portuguesa morando no Rio de Janeiro, a questão de que crianças não poderiam estudar em escolas, a não ser que elas fossem vacinadas e que não fossem descendentes de escravos. Por exemplo, como a cidade americana, que foi preparada para receber migrantes e quando ela descobre que, o governo brasileiro descobre que os migrantes que viriam para a cidade americana no interior de São Paulo seriam migrantes negros, eles recusam esses trabalhadores e exigem que fossem trabalhadores brancos. Falando de uma forma mais específica de onde venho, de onde eu estou inserido, que é a periferia da Zona Sul de São Paulo, para ser mais exato da região do Capão Redondo, nós tivemos lá no começo do ano vários homicídios e todos eles da população negra. O que gerou é uma carta de repúdio publicada pelo Fórum de Defesa da Vida, um grupo de pessoas de vários segmentos sociais da região que se reúne uma vez por mês para discutir justamente a diminuição ou a reedicação total da violência ali naquela região do Jardim Ângela. O local onde essas pessoas foram assassinadas não foi preservado. O socorro que aconteceu com alguns deles foi sempre no hospital mais longe de onde havia acontecido o incidente. Muitos dos familiares não tiveram oportunidade sequer de ver lá ou de fazer o enterro digno dessas pessoas ou porque eram pobres demais e tiveram que contar com a ajuda da comunidade para fazer o enterro ou com a ajuda da prefeitura que fez os enterros em caixões de papelão. A situação de genocídio da população negra vai muito além da morte daqueles que caem, mas envolve toda uma comunidade, envolve a família, as pessoas que ficam com a responsabilidade de cuidar inclusive da imagem das pessoas que morrem para dizer que não eram bandidas ou que pelo menos mereceriam um tipo de tratamento humano. A situação de agir, a família, 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 a família